E amanhã o programa Bom Dia Ministro recebe o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Ele vai falar sobre a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que vai atender mais 12 milhões de pessoas. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TV NBR e também via satélite pelo canal da Voz do Brasil.